Fala galera, atendendo a pedidos, vamos fazer o sorteio da queridinha, subwoofer slim JBL de 100 RMS. A caixinha que cabe aí embaixo do banco de vários carros, caixinha amplificada. A gente vai estar fazendo o sorteio, segue aí a Cartoz, segue a PITAC Estética Automotiva e eu vou colocar as regras do sorteio aqui no feed, na publicação, na descrição da publicação. Acompanhe nossos stories, valeu galera, abraço!